Fala galera, aqui é o Botucanal Botaflame com mais um vídeo de last day, galera, dessa atualização, se você não atualizou, tem link na decisão para atualização tanto para Android quanto para iOS, já fizemos vídeos aí galera daqui e o evento reiniciou, né, a gente tem novas missões aí para a gente pegar prêmios e o que que tem aqui galera, o acampamento dos invasores, uma nova localidade, a gente tinha invadido o ferrocínio, velho, agora é o acampamento dos invasores, né, a gente tem que ajudar os colegas lá a matar o gigante frenético, né, temos que matar aqui ó, 10 zumbis infectados na floresta de pinheiros e eu tenho que dar 10 filé suculento para o cara aqui, eu tenho que ir lá na minha base pegar, né, então aqui matar 10 zumbis infectados e aqui o acampamento, vamos sair daqui e ver se o acampamento vai aparecer, lembrando, se você está aí triste, ganhar um dinheiro vai deixar ser feliz, então não se esqueça, que na decisão tem o download do Kawai e o TikTok que estão pagando 80 reais para amigo que você convida no TikTok e 60 reais para o quem baixar aí no Kawai, tá, então baixa galera e coloque, depois que baixar você criou sua conta lá, é muito fácil, você entra no perfil, coloca o código de convite, você vai ser liberado para ganhar dinheiro, você vai ganhar uns trocados vendo o vídeo, mas a parada mesmo da promoção que está acabando é o que ele te paga para convidar amigos, tá, que você pode estar ganhando aí de 500 ou 800 reais por dia para sacar na sua conta bancária ou transformar em crédito da GoPlay caso você não tenha conta, tá, lembrando aí que na descrição do vídeo também tem vídeos com mais detalhes caso vocês queiram, então não perca que a galerinha aí está ganhando a galerinha, vamos ver aqui galera, acampamento dos invasores, tá, mais uma nova área aí que veio nessa atualização, lembrando galera que essa aqui é uma atualização pequena que eles fizeram aí para a gente poder esperar a atualização do final do mês que vai ser de temporada, então essa aqui vai ser uma atualização não com tanto conteúdo assim, beleza? Então vamos aí, ó, ó, esse aí é os camarada, beleza, então vamos caçar, tô pronto, tô aqui equipado, ó, deixa eu ver se eu consigo andar devagar igual esse aqui, ó, e até meu devagar é mais rápido que eles, e ó que eu tô com arma pesada, hein, só se eu andar assim, ó, abaixado, ó, vai vir um frenético aqui galera, você tá doido, eu tô com sede, velho, deixa eu comer isso aqui, ó, Beleza, olha ele aí, olha ele aí, olha ele aí, deixa eu ver se ele bate forte, aí não bate forte não, mas ele é resistente, ó, ele é resistente galera, opa, aí esse aqui que ele grita, né, ele grita, opa, opa, ó, fiquei preso ali, ó, toma aí, ó, os caras vão ficar lá tontos ali, velho, ah, apertei o botão de habilidade, não foi, velho, que isso, que isso, fio, Ah, por que ele vai só atrás de mim? Vai atrás dos outros laços, opa, aí não, né, aí não, né, ó, o rastejante ali, o rastejante ali galera, o rastejante, vai fora, ó, os caras foram embora, velho, os caras foram embora, por que que os caras foram embora? Toma aí Ó Não entendi por que os caras foram embora não, só sei que eu matei ele, ó, tarefa concluída, eu vou pôr um bilhetinho vermelho aí, mas dá pra lutear essas mortes? Não dá pra lutear essas mortes, hein, essas mortes tá dando, ah, não, deve ser as mortinhas normal, né, que elas estão de ângulo diferente, achei que era a moto diferente, mas não, é as mortinhas ali, ó, vamos ver o que que vai vir aqui, ó, vem aí, vem aí, vem aí, vem aí, ó, mais um Um bilhetinho aí pra nós, será que tem outro baú aqui pra gente lutear? Ah, tem outro ali, ó, esse aqui deve vir aquele outro bilhete, hein, tá vindo bem, bem poucos desses bilhetinhos, né, vai demorar aí pra gente conseguir abrir aqui a caixa lá que tá pedindo 30 de cada, hein, você tá doido? Depois a gente vai nas outras localidades, ver se elas estão dando coisa boa, ó, tá tudo quebrado aqui, ó, e aqui também, ó, tudo quebrado, ó, então aqui não tem mais nada, galera, aqui não tem mais nada, o que que eu vou fazer? Eu vou passar aqui na minha base, pra gente pegar os, agora eu não lembro se é 10 ou 20 filés suculentos, eu vou pegar 20, que se não for eu fico uns 10, pra gente dar pra ele lá pra completar mais uma missão, então todos os dias, galera, vai reiniciar aí, dando 3 missão, qual que é o quanto tempo que apareceu ali, ó, 24 horas, tá, então todos os dias aí vai tá reiniciando, pra gente tá fazendo aí 3 missãozinhas e ganhando os prêmios que a gente vai fazer nesse vídeo ainda, eu vou pegar os filés e a gente vai pra lá pro evento, deixa esse like, então galera, cheguei aqui, ó, vamos ver aqui, ó, missãozinha completada ali, beleza, vou dar o filé suculento aqui, ó, pro cara aqui de trás, ó, filé suculento aí, ó, não é você não, velho, não é você não, é você, ó, era 10 mesmo, hein, era 10 mesmo, tarefinha concluída, né, aqui na outra vez, no outro evento tinha uns negócio que a gente contratava, né, que esse evento que era pra gente invadir a prisão, né, aqui agora, né, a gente invadir a prisão, então, ó, temos que matar, galera, os 10 zumbis infectados na floresta de Pinheiros, tá, vamos lá, ver como que vai ser isso aqui, galera, chegamos aqui na floresta infectada e ela também mudou, olha só como que ela tá, cadê, ó, eu não sei se esses zumbis, eu não sei se esse que faz parte do zumbi infectado, pô, era pra mim ter tomado água, velho, esqueci, será que você, será que você é um zumbi infectado, filhote, eu não sei, hein, eu não sei se ele tá contando como zumbi infectado ali ou se vai ter um, realmente um zumbi com o nome de infectado, né, na verdade, todos os zumbis são infectados, né, eles estão infectados pelo vírus, zumbis, né, então, na teoria, todos que tinham que contar, né, mas isso aqui, ó, acho que eles devem contar sim, velho, ó, chega aqui, ó, dá um porradão aí, ó, porradão em tu, pega aí, ó, você, ó, esse aqui é o enxadão normal, né, pô, toda hora eu aperto o botão ali do passe de temporada, vem aí, vem aí, vem aí, ó, é, acho que aqui todos são zumbi infectados, porque tem nenhum com nome específico de zumbi infectado, né, daqui a pouco já deve dar a missão completada, velho, ó, o total de bichinho que tem ali, caraca, tanto ali, ó, tava tudo ali no meio, abri, 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 beleza, deixa eu ver aqui, ó, mais um aqui, ó, vamos pegar a tua aí, ó, pega, ih, rapaz, garrei na árvore, garrei na árvore, esse aqui pode vir de frente, ó, beleza, cadê o outro, cadê o outro, cadê o outro, eu vi que tinha um aqui, ó, ih, rapaz, é grandão, hein, e aí me viu, não tava muito atrás dele, né, tava meio de lado, né, aí me viu, então, galera, tarefa aí, concluída, hein, matamos 10 zumbis infectados, então vambora lá, ó, pra ver qual que vai ser o prêmiozinho aqui, hein, chegamos aqui, galera, tarefinhas aqui todas feitas, essas tarefas são bem simples, tá, isso aí é qualquer level que você tiver, você vai conseguir fazer essas missões aqui, ó, vamos ver o que ele vai dar aqui pra gente, ó, também o prêmio não é lá essas coisas, né, ó, eu vou apagar esse cartão aqui, tá, eu não quero esse cigarro, eu não quero essa cerveja, eu não quero esse cadeado, deixa eu ver se dá pra pegar tudo, ó, deu pra pegar quase tudo, ah, os outros itens eu vou levar pra minha base, então vamos tacar na moto aqui, ó, vamos tacar na moto, taca aí, ó, ó, e isso aqui é muito bom de ganhar, tá, isso aqui é um itemzinho chato de conseguir, então ganhar ele aqui é muito da hora, hein, muito da hora mesmo, vamos lá pegar esse daqui, o restante, beleza, eu tô mesmo curioso pra saber o que que vai ter nessa caixa aqui, ó, parece que a gente vai conseguir abrir só uma dela, né, pelo jeito aqui, ó, que a gente tá conseguindo poucos bilhetes, tá conseguindo 5 bilhetes, né, vai precisar de 60, 30 de cada, então talvez é só uma por vez, hein, só uma na atualização, então deve ser uma coisinha top que vai vir ali, tô curioso, tá curioso, deixa nos comentários o que que você acha, eu sou o Bolt, a gente vê de novo no próximo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo, esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos, e esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com uma promoção que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo, e o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai, você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro, você cria a sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando, lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa, você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok, assim que abrir você cria a sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta, você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro.